Olha, confronto com a polícia em Penha termina em morte. A matéria é minha e do Roberto Mota. Bota no ar. O indivíduo que foi morto em confronto com a PM em Penha foi Rodrigo Pedro Nunes da Silva, conhecido pelo apelido de índio. Tudo aconteceu durante uma operação do 1º Batalhão de Itajaí com o 25º Batalhão de Navegates. O Serviço de Inteligência da área recebeu informação que em Penha, no bairro Coab, na rua Anitta Garibaldi, havia um ajuntamento de homens que estariam fortemente armados. Resultado, o pessoal invadiu a área, cercou a área e depois entrou na casa para ver o que estava acontecendo e tinha realmente cinco indivíduos na área. Alguns saíram correndo. Um estava na frente da casa, mas era adolescente. No interior da casa, quando os policiais militares entraram, deram de cara com o índio, que ia saindo correndo e atirando contra a polícia militar. Resultado, ele foi abatido. Ele foi morto no confronto com os militares. Os militares ainda chamaram os bombeiros da região para tentar socorrê-lo. Mas quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. Aí apareceu o IML, veio o pessoal da perícia, fez o levantamento do local. E outro indivíduo que estava na casa, também foi levado para a central regional de plantão policial, pois tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi encontrada maconha, pequena porção, na casa que foi acompanhada pelo pessoal do serviço de inteligência e que acabou havendo este confronto.